Estas são as minhas coisas favoritas Pois são Hoje, bufês de pequeno almoço de hotel Fala-me sobre isso Bufês de pequeno almoço de hotel são Há tanto tempo que não temos cá um É verdade São de facto Há mais de uma semana Que vergonha Não se aguenta Nós já fomos amados Bufês de pequeno almoço de hotel são de facto Das minhas coisas favoritas Embora venham com algumas questões agarradas Já vamos explorá-las Mas os bufês de pequeno almoço de hotel Com o seu limite horário Que eu diria que é mais ou menos o mesmo deste programa Geralmente entre as 7h às 11h Isto no fundo é um bufê de pequeno almoço De ideias Não? Não temos ideias? Não Mas bufês de pequeno almoço Entre as 7h às 11h São o mais épico estímulo Para que uma pessoa, mesmo que esteja de férias E 100h para acordar Faça um esforço para de facto se levantar E ir comer E atenção Não pode ir Mesmo em cima da hora de fecho Não Às 10h30 Ir às 10h30 para o bufê do hotel Para mim já é ir tarde Porque as coisas Já não vão estar O bufê está feio Já está tudo escurido Já não vão estar com a foscura épica Da hora que foram postas na mesa E mesmo que os empregados As vão substituindo À medida que nos aproximamos Do fim da hora do bufê Eles vão naturalmente substituindo Cada vez menos Por isso não é boa política Deixar para o fim E sim Eu sei Eu sei Uma pessoa muitas vezes Quando está num hotel Está de férias E para acordar cedo Já bastam os dias normais Mas Uma das minhas coisas favoritas E sei que também é do Vasco Porque já falámos nisso É de facto Ir cedo Ao bufê do pequeno almoço do hotel Comer E depois voltar para o quarto E para a cama E prosseguir Com mais algum sono Já com a barriga Convenientemente aconchegada Então não me lembro da última vez Não me parece um mau procedimento Eu gosto Mas com filhos É complicado Mas com filhos As crianças Estranho Estranho Não comes Não dormes Malditos pirralhos Bom Um amigo meu Do qual eu não vou dizer o nome Porque não sei se ele tem Particular orgulho Em ser referido Nesta rubrica Neste contexto Ele tem uma outra coisa favorita Que é um ritual Que ele preza com muito entusiasmo Que é ir degustar o bufê Do hotel Ao pequeno almoço E ao voltar para o quarto Dirigir-se Há de contínuo Para o WC Para executar a primeira limpeza De tripa do dia Eu já experimentei E é ótimo de facto Não sei se vocês estão nisso Limpeza de tripa Eu não escolho o momento Percebes? Eu sei Eu sei Quando o meu organismo diz Está na hora Eu respeito Claro Dito isto E apesar de eu adorar O conceito de sair de manhã Do quarto do hotel Para me ir embranhar No pequeno almoço Eu tenho algumas questões Que devo trazer aqui a debate Uma O primeiro choque Com a enorme variedade de víveres Pode ser meio assustadora Eu já estive em hotéis Onde o bufê era pequeno O que é triste Médio O que pode ser adequado E também há alguns Em que o bufê Era quase uma pequena cidade Já aconteceu Eu ficar bloqueado Perante o excesso de oferta E Algumas vezes Quando eu me enervo Com o excesso de oferta Fico com uma vontade prematura De fazer aquilo Que o meu amigo Referido há pouco Gosta de fazer Depois do pequeno almoço Portanto já me aconteceu Chegar à sala do pequeno almoço Ficar assuburbado Sentir nervos E ter de ir a correr Para o quarto outra vez À casa de banho Antes de mais calmo Regressar E aí sim Poder ponderadamente Analisar A vasta quantidade De produtos disponíveis É a mesma coisa Que mexe contigo Isso é uma coisa Mexe, mexe Parece uma barata Eu não sei quanto a vocês Mas neste terceiro caso Que o Nuno falou Quando há muita oferta Sim Eu gosto sempre de fazer primeiro É uma ronda Uma ronda Não é? É uma ronda Faz uma ronda Não é? Sim, sim Mãos atrás das costas Sim, sim É inspecionar É inspecionar É inspeção E na minha cabeça Já estou a fazer Todo um ordenamento Ia falar sobre isso Isso é uma questão Isso é uma questão Bom, para começar O programa é até às 11 Estamos bem Quando eu encontro Um bom grande bufete De pequeno almoço Num hotel Há uma coisa Que me acontece É não saber onde estar nada Não está nada Mesmo que as coisas Que eu quero Estejam à minha frente Mas só que toma conta de mim Uma estranha cegueira Um estado de confusão Mental extremo E dou por mim A perguntar a empregados Desculpa, onde é que está o pão? E ele está aí À sua direita E é ridículo Mas suponho que deve ser O mesmo tipo de problema Que tinha a Alibaba Quando entrava na gruta Dos 40 ladrões Pela primeira vez Porque é muita coisa É muita coisa incrível E o outro problema Lá estava Acho que o outro problema Que eu tenho É não saber O que dizem Abre.cesa Obrigado É não saber nunca Por onde começar Porque apesar de gostar De muita coisa Da que ali está Todas as ordens Que me surgem na cabeça Para comer Me parecem erradas A fruta deve ir primeiro Ou ir no fim E porque de acho Estou bem café com leite E logo a seguir Sumo de laranja Deve ir primeiro Sumo de laranja E pode mostrar Sumo de laranja Com café com leite E se eu não como E se eu não como Feijões de manhã Em casa Porque raio Acho boa ideia Comê-los ali Mas pode ser por aí Podes pensar O que é que eu normalmente Não como Precisamente E aproveita O que é que eu normalmente Não tenho acesso No meu dia-a-dia E que hoje A vida me permite De facto Desgustar esta bocadinha toda Mas escutem O que eu acho formidável E fascinante Nos bufês de canal Almoço de hotel É o seguinte Se estivermos em casa E formos ao frigorífico Retirar todas aquelas coisas Que comemos num bufê de hotel Há um lado no nosso cérebro Que nos diz Mas tu estás maluco? Acho que de haste de diarreia Queres tu provocar a ti mesmo Mas quando estamos num bufê De canal almoço de hotel É como se o nosso corpo Como se as nossas entranhas Se reconfigurassem E dissessem Vá meu querido Carta branca Carta branca Mistura tudo Não vai acontecer nada E a verdade é que Misturar as comidas Que eu faço em casa Normalmente resultam em sarilho Em casa resultam em sarilho Mas eu não me lembro De ter um único problema intestinal Depois de um bom Variado e caótico Buffê de canal almoço de hotel Não é um problema Que feitiçaria é esta? Que feitiçaria é esta? Eu já vi num bufê de hotel Acho que também dá para Essa junção de coisas impossíveis Que eu já vi um senhor A comer no mesmo prato Feijão e salmão É pá Eu tenho o próprio Acho que já fiz isso Há mais pratos pá Eu já fiz isso Eu posso já ter feito isso Eu posso já ter feito isso É pá Mas eu adorava saber São várias viagens É o pratinho da fruta O pratinho do ovo Eu adorava saber Opiniões do nosso vasto auditório Qual a ordem certa Para atacar um bufê De pequeno almoço num hotel E aguardo expectante por isto Porque eu não sei É pá Não há uma ordem Eu vou logo aos líquidos É o galão É logo Prima O galão O sumo de laranja E depois com calma Lá está também faço essa run Olha eu gosto de acabar sempre Com um iogurtezinho Com uma garnolazinha E uma fibrazinha Eu confio muito em ti Eu e o iogurte como em casa Por exemplo Aquilo que tu meditares Que é a ordem eu sigo Porque tu és uma pessoa Com uma grande organização E portanto eu estou nessa Estou nessa Gosto de pensar Com uma torradinha Enviei um Excel Depois da torradinha Vais a um omelete Sim O ovo com um omelete Uma omeletezinha não é muito grande Só se uma coisinha E depois no final Podes acabar com a fruta E com os cereais Tudo sempre acompanhado Com o café E também com o sumo Que engraçado Eu também gosto de pensar Com a fruta Ah sim O que é que achas Com o meu sumo Quer dizer É sumo com aditivo Pois é Olha ok Então agora vamos aqui Um de cada vez dizer coisas Que são obrigatórias No canal Moço Hotel Ok Vamos aqui fazer aqui Uma rodinha Começo eu Passo a Vera Passo o Pedro O que é que é obrigatório Puma Um omelete com queijo e tomate Sim Sim Tiraste uma ideia Eu às vezes até Junto cebola também No hotel Eu é sempre obrigatório Fazer a seguinte mixórdia Que é pegar A iogurte natural Sim Pôr salada de frutas Lá dentro Sim E granola Tudo de junta Ah isso está gigante E às vezes mel Isso está gigante Isso é muito bom E tu Marco Eu gosto de pão Chocolate Estas são as minhas Coisas favoritas Pois são